Caros participantes do 7º CIEIC, apresento o artigo O risco do radônio em ambientes internos. O radônio é formado pelo decaimento do urânio, tório e potássio. Pode trazer sérios problemas de saúde. Há poucas regulamentações. Há necessidade de conscientização, regulamentação e monitoramento. O radônio é um gás nobre, natural, incolor, inodoro, com meia vida de quase 4 dias, é quase 8 vezes mais pesado que o ar, se origina do solo, dos materiais de construção e da água subterrânea. Flui a partir do solo, com maior concentração nos níveis mais baixos, pode ser encontrado em qualquer tipo de edificação, especialmente nas com pouca ventilação. Se infiltra a partir de rachaduras, juntas, lacunas, cavidades e pelo abastecimento de água, conforme figura. A maior incidência em países com temperaturas baixas, que precisam de aquecimento e em locais com pouca renovação de ar. A principal causa de câncer de pulmão e não fumantes é pelo radônio. Nos Estados Unidos, em 2006, causou 21 mil mortes. Pode causar leucemia, enfisema, fibrose e o câncer de pulmão. Principais chances de contrair câncer de pulmão Quantidade de radônio em uma edificação Tempo de exposição E se é fumante Pesquisa na cidade de Shiraz, no Irã, em 2015 Em 200 pontos, por 3 meses no inverno Apresentou que 5,4 das casas analisadas tinham concentrações acima de 100 Becker por metros cúbios Nível esse, máximo permitido pela Organização Mundial de Saúde Então, o risco de se contrair o câncer de pulmão através do gás radônio É de 10 vezes maior em fumantes A medição dos níveis de radiação deve ser feita com equipamentos próprios Principal prevenção do radônio Projeto construtivo que deve se prever mecanismos para evitar o radônio Tais como isolamento ou impermeabilização do solo Isolamento de pisos e paredes Evitar materiais que possuam elementos radioativos E quanto a regulamentação, criar normas e legislações específicas Para construções, principalmente em locais Onde há maior incidência do urânio, tório e potássio Obrigada Onde há maior incidência do urânio, tório e potássio